E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro e vamos a mais uma resolução de questão do CFN que fala assim. Seja a função g de x do primeiro grau, sabemos que g de 1 é igual a 2 e que g de menos 1 é igual a menos 4. Então, ele pede para você determinar o valor de g de zero, beleza? Então, essa função g, como ela é afim, ela é g de x igual a ax mais b, perfeito? Mas essa função também poderia ser encarada como sendo o quê? y igual a ax mais b, perfeito? Já que essa função tem essa característica, a gente pode fazer o quê? Descobrir valores de x e y aqui e montar um sisteminha, se a gente quer saber justamente os coeficientes, tanto o a quanto o b, perfeito? Então, chega mais, como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Olhou para esse ponto aqui, essa coordenada que fica dentro do parênteses é a sua coordenada em x, tá? E essa outra coordenada aqui é a sua coordenada em y, perfeito? Aqui, a mesma coisa, o menos 1 vai ser uma coordenada em x e o menos 4 vai ser uma coordenada em y. Então, eu conheço dois pontos por onde essa função passa. Esses pontos são os pontos 1 e 2 e o outro ponto vai ser o ponto menos 1 e menos 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pontos e substituir nessa característica aqui da função. Então, olha só, 2 quando eu tenho a vezes 1 mais b e também vai ser menos 4 quando eu tenho menos 1 vezes a e isso daqui mais b, perfeito? Rapaziada, agora perceba uma coisa. Se eu tenho um cara desse tipo aqui, isso é um sistema, certo? Então, eu vou montar esse sistema aqui. E agora eu vou somar essas duas linhas. Olha aqui, 1 vezes a e menos 1 vezes a. Quando eu somar essas duas linhas, essa soma aqui vai dar quanto? Essa soma vai dar zero. Quando eu somar essas duas linhas, eu vou ter 2 e menos 4, isso aqui vai dar quanto? Menos 2, certo? E b mais b, isso vai dar 2b, perfeito? Eu venho aqui agora e divido os dois lados por 2. Quando eu fizer isso, menos 2 dividido por 2 vai ser menos 1. E quando eu tenho 2b dividido por 2, isso será apenas igual a b e b vai ser menos 1. Só que aí ele pediu g de zero. Como ele pediu g de zero, g de zero em qualquer função afim, ela vai dar o quê? a vezes zero mais b. Ou seja, a g de zero em uma função afim é apenas igual ao b, ou seja, o seu coeficiente linear. Então, se ele pediu g de zero, ele pediu o valor de b. E o b aqui vale quanto? Menos 1, que bate para a gente o gabarito da questão, que é a letra b. Show de bola? Outro b, que coincidência. Não sabe o que isso quer dizer? Apenas nada, apenas uma coincidência mesmo. Então é isso, galera. Deixa o like, é isso. Fortalece bastante o trabalho aqui no canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo, beleza? Então estamos juntas. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho